Bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Conforme é anunciado, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, José Aparecido de Moraes. É o nosso entrevistado do dia, pra gente falar de indústria, pra falar um pouquinho de turismo, sobre os trabalhos da Secretaria. Secretário, eu quero agradecer a tua presença. Bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Ana, bom dia aos nossos amigos do RCN que nos acompanham nesse momento. Sabemos da audiência do programa, não só local, mas nacional e até em outros países próximos. A gente aqui é até bem distante. É um prazer poder ter a oportunidade de estar falando um pouquinho mais da administração de Lu Guerreiro no que diz respeito a desenvolvimento e turismo. Secretário, agora em a pouco nós exibimos uma reportagem mostrando o início das obras de terraplenagem da Arauco em Inocência. A gente sabe da importância dessa indústria, não só pra Inocência, mas pra toda a região, inclusive para Três Lagoas. A gente também falou aí sobre a fábrica da Suzana em Ribas do Rio Pardo, que vai entrar em operação neste mês. Então, na verdade, é todo o estado de Mato Grosso do Sul, em especial a região da Costa Leste, sendo beneficiada por conta dessas indústrias de celulose, sendo que a gente já tem três em pleno funcionamento em Três Lagoas. Como que o senhor avalia a questão da celulose, das indústrias aqui pra nossa cidade e região? Bem, Ana, o Vale da Celulose, a nossa região Costa Leste aqui, o estado do Mato Grosso do Sul em geral, já tá mais do que caracterizado, mais do que mostrado pro mundo do que realmente celulose no Brasil é aqui na nossa região. O que tem feito muito com que os municípios tenham um desenvolvimento muito maior. Lógico que pra ter um desenvolvimento sustentável tem que haver um certo interesse, uma participação muito grande, tanto do poder público quanto do privado. Essa fábrica da Arauco que tá sendo iniciada as obras aqui em Inocência, nós tivemos já a oportunidade de ter reuniões duas vezes com diretores responsáveis tanto pela obra como pela empresa em si, e eles sabem, nós sabemos, do impacto gigante que vai causar na nossa região. É lógico, são impactos positivos, são melhores e mais oportunidades de emprego cada vez pra nossa população, seja aqui de Três Lagoas, seja das cidades vizinhas. O que falta realmente é a pessoa procurar um pouco mais a qualificação, e se interar realmente pelas vagas que estão surgindo cada vez mais, tanto aqui em Três Lagoas, como em Inocência agora recentemente, Ribas do Rio Parra e tudo mais. Quando o senhor fala da qualificação, inclusive recentemente vocês estiveram discutindo essa questão, porque é uma preocupação não só pra Três Lagoas, mas pro Estado de um modo geral, o próprio governo, as prefeituras preocuparam com essa questão, falta mão de obra qualificada, sobram vagas, mas a gente não vê mão de obra qualificada pra atender essa demanda, né? É uma preocupação. É uma preocupação muito grande por parte do governo, tanto estadual como municipal, no nosso caso aqui, tanto é que o nosso governador Rido lançou aí o MS Qualifica, uma parceria com as prefeituras, com o Sistema S, com as indústrias, pra estar oferecendo cada vez mais melhores oportunidades. Nós ainda enfrentamos uma certa resistência por parte da própria população, Ana. Recentemente, uma indústria de celulose aqui da região, eles foram fazer uma seletiva ali no nosso distrito de Arapuá, abrindo 25 vagas pra formação do plantio de florestas, e por incrível que pareça, apareceu uma pessoa interessada. Uma pessoa? Uma pessoa interessada. Então, aí, o que a gente observa? Muitas vezes, a população reclama da falta de qualificação, reclama da falta de emprego, mas quando surge a oportunidade, ela não comparece. E mais ainda, este curso específico, que estava sendo oferecido, e depois foi completado as vagas até com pessoas de fora de Trelagoas, ele já era remunerado desde o início. E com o compromisso da empresa de que, concluindo o curso, aqueles que realmente tiveram o aproveitamento, já seriam contratados. Então, falta muitas vezes também, é a própria população se interessar e ir procurar. Não simplesmente ficar esperando de braços cruzados que o poder público ofereça e dê tudo. Exatamente. Mas, secretário, a gente também vive uma grande expectativa pra questão da retomada da UFN3. A gente tem falado bastante nessa questão, porque vocês já começaram a negociar com a Petrobras a questão da área da renovação ali do projeto de lei pra retomada desta obra. Sim, o primeiro passo ali é realmente esse. É a Petrobras se manifestar, assim como ela já se manifestou a semana passada, encaminhou um expediente pro município solicitando a renovação dessa lei de doação. Sabemos que estamos no ano político e doação de área no político é proibido por lei. O que o jurídico do município, com orientação do prefeito Guerreiro, do próprio governador Hidro, estamos fazendo? Nós estamos procurando uma forma de renovar essa lei, não fazer uma nova doação. Nós acreditamos que a justiça vai autorizar essa renovação de lei, porque é o primeiro passo que a Petrobras precisa para que ela possa dar reinício a todo esse plantio, a todo esse trabalho que eles vão ter que fazer novamente para a retomada das obras. Apesar da Petrobras já ter se manifestado de que fertilizantes faz parte agora, mais uma vez, da cartilha da Petrobras, ela tem que ser aprovada pelo Conselho, eles vão procurar algumas parcerias para depois iniciar as obras. Só que sem esse documento comprovando que realmente a área pertence à Petrobras, eles não conseguem nem iniciar os trabalhos. Mas na verdade não se trata realmente de uma nova doação, né? Porque na verdade a área já foi doada, apenas a Petrobras não cumpriu o prazo previsto na legislação. Esse prazo já tinha sido prorrogado e agora precisa ser prorrogado novamente. É diferente de outras indústrias que estão aguardando uma área para iniciar. A Petrobras já começou, né? Então não se trata de uma nova área, né? Nós entendemos também que uma renovação possa ser feita. E é o que nós estamos procurando fazer e acreditamos que tudo vai dar certo e as obras realmente poderão ser reiniciadas. Eles falam em prazo, secretário, após passar pelo Conselho e tudo? Eles têm que passar pelo Conselho, eles buscam ou não parcerias para a conclusão desses empreendimentos, mesmo ficando sob a responsabilidade de tutela da Petrobras, mas pelas reuniões que nós tivemos, pelas apresentações que foram feitas, seguindo os caminhos normais, os trâmites legais, acreditamos que em início de 2026, as obras deverão ser retomadas. Mas além dessas indústrias que a gente tem falado, inclusive da própria Eldorado, também que está com um projeto de expansão, além da Celulose, além da UFNI 3, existem outras empresas interessadas em se instalar em Três Lagoas? Se não fosse o empecilho que nós temos esse ano, Ana, da lei eleitoral, proibir que municípios, mesmo aqueles, como é o caso de Trilagoas, já tenham uma política de doação de área incomodada, o que nós entendemos, que deveria ser olhado de forma diferente, uma coisa é o município que nunca doou área, chegar no ano eleitoral, querer doar. Outro caso é aqueles municípios, assim como Trilagoas, que já tem essa política. Então, se não fosse esse problema, hoje nós estamos trabalhando com oito novas indústrias, três de grande porte e cinco de médio porte que querem se instalar em Trilagoas. Só que estamos trabalhando, mostrando as áreas do distrito industrial, trabalhando com a documentação em si, porque nós só poderemos encaminhar para a Câmara de Vereadores após as eleições. E com certeza essa aprovação deverá sair somente o ano que vem. Tirando isso, nós tivemos no ano passado doação para algumas indústrias em Trilagoas que estão trabalhando com as suas licenças, outras estão expandindo. E nós acreditamos também que até o final do ano agora e próximo ano, algumas duas ou três novas indústrias estarão em pleno funcionamento aqui em Trilagoas. São que área, que ramo essas aí? São umas que vão trabalhar com... Nós lembramos do projeto UNIR, que iriam trabalhar com a placa de celulose para fazer o Tissui, que é o papel higiênico, o papel toalha utilizado. Tem uma que é de um grupo brasileiro-boliviano, que está sendo levantada aqui no distrito industrial, e eles vão trabalhar justamente com essa daí. Nós temos uma outra que vai trabalhar com casas e edifícios pré-moldados. É uma tecnologia nova que está chegando na nossa reunião. Também já estão em fase de implantação da sua indústria, aguardando principalmente a licença ambiental. Essas já começaram, então, todo o processo? Essas já começaram os processos. E nós temos outras duas que estão expandindo, estão aumentando. Além de uma outra também que trabalha com recuperação de contêineres, que utilizam para banheiros públicos também. Vão fazer também escritórios, residências, tudo com contêineres. Também já uma área doada ali no distrito industrial, além de uma grande, que tem participação de empresários locais e empresários do Paraná, que trabalham e prestam serviço pesado, tanto para a Suzano como para o Paio Dourado. Então, nós temos praticamente essas cinco indústrias aí, que logo, logo estarão oferecendo mais vagas de emprego para a nossa população em Terlagoas. Que bom, secretário. Ótima notícia. E essas outras que estão em processo aqui de doação diária, são de que ramos? A maioria dessas aí, elas prestam serviço pesado para essas grandes indústrias. Nós temos que deixar bem claro o seguinte, além do trabalho de logística. A nossa legislação hoje, ela permite a doação diária do nosso industrial para a logística, para a transformação. Existe essa possibilidade legal de doação diária. E a maioria dos que estão solicitando área hoje prestam serviço principalmente para a Suzano e Paio Dourado e com a chegada da Arauco. Elas também estarão disponibilizando os seus serviços. Então, o município, o nosso distrito industrial, ele tem aumentado e muito, em especial para essas grandes prestadoras de serviço, para essas indústrias de celulose que nós temos aqui na região. Vocês já começaram esse processo, então, de disponibilizar área para essas empresas prestadoras de serviços? Desde que esteja de grande porte, no distrito industrial, nós já podemos estar oferecendo essas áreas. O que o município está trabalhando no momento é o quê? Aqueles prestadores de serviço de pequeno porte, serralheria, funilaria, oficinas mecânicas, empresas que trabalham com gesso, nós estamos criando um distrito industrial dentro do nosso distrito, é um mini distrito, que vai atender justamente essas pequenas empresas. Nós estamos em fase de documentação e tão logo seja concluído, o município já terá disponível lá 40 áreas para doação dessas indústrias de pequeno porte. É, para essas que já estão instaladas na cidade mesmo? Exatamente. A nossa intenção é tirar essas indústrias, esses prestadores de serviço de dentro da cidade e levar lá para o distrito. Que maravilha! Boas notícias na área do desenvolvimento econômico, a gente fica torcendo para que dê certo, porque a gente sabe da importância da empresa, da indústria, para a geração de empregos, enfim, para a economia da cidade. Quando a indústria vai bem, o comércio vai bem, é uma cadeia e isso é muito importante. Agora, secretário, falando um pouquinho sobre o turismo, a gente até divulgou aí no Jornal do Povo, na edição deste sábado, que o Balneário Municipal vai passar por uma reforma, inclusive vai ter uma passarela ali sobre a água, gostaria que o senhor falasse um pouquinho também sobre a parte do turismo, já que a Secretaria é de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e o senhor é o secretário dessa pasta, falar um pouquinho dessas obras também. Sim, nós podemos observar no turismo, hoje a gente fica feliz, Ana, porque a iniciativa privada, principalmente, tomando ciência do verdadeiro papel dela no turismo, tomando ciência de que o poder público é responsável ali por 1% do turismo. Lógico que o município investe, e muito. Um exemplo, quando é que poderia se imaginar, eu conversando com os moradores daquela área de ranchos nossa aqui, alguém poderia falar que seriam asfaltadas as ruas ali. O que o prefeito Anjos Guerreiro fez? Iniciamos e temos outras áreas também que são voltadas para o turismo, que terão seu pavimento. Estive na sexta-feira, num café da manhã, lá junto ao Parque das Águas, antigo pousado do Tucunaré, lá do nosso amigo Neto, e você observa o cuidado e realmente a preocupação de pessoas envolvidas com o turismo tem, de estar oferecendo cada vez melhores oportunidades e condições de passeio para a nossa população. Ah, mas é distante. É distante, mas vale a pena. Nós saímos daqui, pessoas saem daqui para ir lá para o Nordeste de carro, para ir curtir uma praia, porque não podemos aproveitar aqui. No que diz respeito ao balneário, o prefeito Anjos Guerreiro, no início do ano, final do ano passado, início desse ano, nos chamou e falou, olha, vamos começar a fazer o projeto para reforma totalmente e modernização do nosso balneário. Nós dividimos com a Secretaria de Infraestrutura do secretário Osmar e a equipe dele, uma consultoria contratada pela equipe do secretário Osmar, nós dividimos em três etapas a reforma do balneário. A primeira etapa pega a área próxima ao rio, mais a parte dos quiosques, banheiro e aquela área onde acontecem as grandes festas aqui no nosso município. Então, já foi licitada, essa obra, essa primeira parte foi licitada, nós estamos aguardando agora os trâmites legais para que a empresa possa dar início. Esse tablado que nós vamos fazer ali no rio, hoje, nós vamos fazer uma modificação na área de banho, a nossa intenção é fazer uma dragagem em volta da área para que possa ter uma profundidade melhor para ser utilizada por barcos, até de maiores portos do que acontece hoje ali. E nós vamos ter um tablado ali que vai ser o nosso cais de chegada e saída dos barcos, que vai facilitar também muito com o próprio campeonato que tem da APTL, que nós acontecemos aqui, e outros eventos que estarão acontecendo no balneário. Então, essa primeira etapa deve ser iniciada tão logo, ou seja, determinado realmente pela administração, o prefeito Angelo Guerreiro assina a ordem de serviço e essa empresa começa a fazer esse levantamento. Numa segunda etapa, nós vamos estar trabalhando com a parte da frente do balneário, a administração ali, e numa terceira, nós vamos estar mexendo com o estacionamento. E deixando bem claro que além de toda essa modernização e reforma do nosso balneário, parte elétrica, hidráulica e tudo mais que serão feitas, nós não podemos nos esquecer que o município adquiriu e o projeto está praticamente concluído também do novo espaço que o município terá para festas tão logo seja concluído. Deverá dar início esse ano ainda e com certeza será concluído. Isso nós estamos falando de poder público. Nós temos ali o próprio empreendimento Praia, que é outro atrativo muito grande para que realmente a nossa população entre a Lagoas entre definitivamente no mapa do turismo, não só do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil também. Que é o que sempre se cobrou e sempre se esperou, né, secretário? Porque com todo esse potencial turístico que a gente tem, a gente sempre falou, gente, a Lagoas é cercada pelos rios, Paraná, Sucuriú, tem todo um potencial e há muito tempo não se explorava como a gente tem visto hoje, Marina sendo construída, Ranchos, enfim, o próprio Balneário, demorou tanto tempo para tudo isso, né, com todo esse potencial que tem e é muito importante o turismo até para a geração de emprego, né? Porque não é só a indústria que gera emprego, o turismo também gera, né? Com certeza, e se você for levar em consideração as oportunidades de emprego que o turismo oferece, não é só para guia. Você, um exemplo, você faz uma reforma do Balneário, onde nós teremos ali a área para restaurante e tudo mais. As empresas que vão trabalhar ali vão estar abrindo cada vez mais novas oportunidades de emprego. Você pega empreendimentos particulares, como a praia, por exemplo. É uma gama muito grande de oportunidades de emprego. E nós temos potencial aqui em Terlagoas. Quem já teve oportunidade, quem não teve, se ainda tiver, de fazer um passeio de barco pelo rio Sucuriú e Paraná, você observa a quantidade de embarcações que nós temos na nossa região. Então, quer dizer, Terlagoas está no caminho certo. E dizem ainda, e confirmam as pessoas que utilizam muito desses passeios, são águas calmas para você fazer esse tipo de passeio. Lógico que nós temos que primar sempre pela segurança. Infelizmente, ainda acontecem alguns acidentes nos rios, pessoas perdendo a vida, mas por quê? Tomam demais bebida alcoólica, não utilizam os equipamentos necessários para a sua proteção e aí, infelizmente, acontecem alguns acidentes. Mas se for feito com responsabilidade, dá para você aproveitar e muito bem. E a prefeitura ainda está com aquele projeto de adquirir um barco, acho que um catamarã? Um catamarã, o prefeito Angelo Guerreiro não tirou. Nós estamos trabalhando, uma dificuldade que nós estamos tendo, mas já quase concluída, é de que as empresas que nós temos no Brasil que fabricam esse catamarã, que parece que seriam muitas, mas nós temos só três, elas nunca fizeram venda para o poder público, ou seja, o poder público nunca adquiriu um catamarã, mas estamos procurando uma saída justamente para isso e o prefeito Angelo Guerreiro toda semana ele cobra. Eu vou adquirir, nós temos que adquirir esse catamarã antes de terminar o meu governo. É para fazer passeios, não é? Para as pessoas. serão feitas. Ah, mas quem que vai? A prefeitura não tem o comandante, a prefeitura não tem a tripulação, mas hoje nós trabalhamos com uma ideia do município para adquirir e podemos fazer uma parceria com a iniciativa privada e aí sim essa parceria ela poder administrar os passeios. E é interessante porque às vezes a gente vê algumas críticas por parte de algumas pessoas, mas é muito comum, é o que o senhor fala, às vezes santo de casa não faz milagre, né? As pessoas saírem daqui para Pantanal, por exemplo, Corumbá, enfim, para outros lugares, outros rios fazer esse tipo de passeio. E aí quando se vai ter em Três Lagoas algumas pessoas às vezes criticam, sendo que a gente tem todo esse potencial que pode atrair, inclusive, pessoas de outras cidades, mais turistas, até para gastar o dinheiro aqui para fazer esse tipo de passeio. Explorar muita gente de Três Lagoas mesmo às vezes não tem oportunidade de fazer esses passeios porque não dispõem, né? O que acontece é o que você falou, né, Ana? Tem muitas pessoas que a vida dela é só criticar. Ela, o dia que ela não consegue achar nada para criticar que nem o prefeito guerreiro fala, ela vai para frente do espelho e começa a falar mal dela mesmo. Infelizmente, nós temos muitas pessoas dessa forma. Muitas pessoas que não é... Ninguém está falando para você ah, eu tenho que amar o prefeito guerreiro. Ah, nossa, eu tenho que ser meu ídolo. Ninguém está pedindo isso. Mas nós não podemos deixar de reconhecer o que vem sendo feito nesses sete anos e meio na administração Ângelo Guerreiro. Em todos os setores. Três Lagoas, você conversa com empresários principalmente, pessoas que vêm de fora e eles falam olha, eu estive em Três Lagoas há 15 anos atrás e o que eu verifico como está em Três Lagoas hoje e aí o que você falou. Nós temos muitas pessoas que têm a disponibilidade, o rio está bem próximo, ela pode fazer o passeio dela com toda a segurança e qualidade, ela não vai. Aí ela fala mal. Aí você pergunta para ela se ela já teve a oportunidade de ir, ela pega e fala para você que ela nunca foi na Vila do Rio. Mas é assim, que nem o prefeito Guerreiro fala, você pode asfaltar a rua em frente à casa da pessoa ou colocar pedras de diamante, que ela ainda vai achar um defeito para falar mal do serviço feito ainda. Nem sei, nem eu nunca vai agradar todo mundo, né? Infelizmente é assim mesmo. Mas secretário, voltando a falar nessa questão ali do balneário, quando for acontecer essa reforma, vai ser interditado ou não tem essa necessidade? Nós estamos trabalhando para não haver essa interdição. O fechamento, na verdade, ele aprovisou, né? Sim, até porque nós sabemos, nós temos festas aí finais de ano, algumas que ainda vão acontecer. Nós temos, nós esperamos deixar essa primeira etapa pronta, já para ser inaugurada no próximo campeonato da PTL, mas nós não queremos fechar. A área de banho ali não vai haver necessidade de fechar. É lógico, quando for partir para a reforma dos quiosques, para a construção do complexo que vai ter próximo ali hoje onde tem aqueles quiosques pequenininhos que servem para a alimentação e vai ser uma construção muito maior do que está ali hoje, então, quer dizer, aí sim nós teremos um cuidado um pouco maior. Mas mesmo nesse caso não haverá necessidade de fechar por 100% o nosso balneário. Por isso, nós vamos fazer por etapas. Não tem como você fazer uma obra daquele tamanho de uma única forma e paralisando todo o funcionamento que tem ali. Você deixar o balneário fechado, não tem condições. agora esse centro que vai ser construído ali próximo, esse centro de multiuso, vai ser qual o local ali para as pessoas entenderem, secretário? Onde hoje a gente monta o palco para os shows da virada. Tem aqueles dois quiosques, para quem já entrou no balneário, quando você chega próximo às quadras você olha do lado direito onde tem aquela calçada ali, vai ser naquela região ali. Nós vamos manter os quiosques para você ter uma ideia. Mas esse não é aquele centro gigante que vai ser construído, a arena. Não, não. Esse é uma área que vai servir de espaço de alimentação para o balneário. Onde que vai ser o prédio ali do restaurante? Onde hoje nós temos aquela quadra de areia próxima ali aos chuveirões, ali no balneário que nós chegamos a uma conclusão que é uma área que não é utilizada por ninguém há muito tempo. Então nós vamos utilizar parte daquela quadra ali próxima ali e ali nós vamos construir uma lanchonete que não só uma, é uma praça de alimentação que vai comportar seis lanchonetes. A senhora acredita que vai melhorar? Porque hoje tem os quiosques, teve um período que foi cedido, as pessoas acabaram não indo ali, a senhora acha que vai mudar um pouquinho? Eu creio que elas não iam, Ana, por falta de investimento. Você sair da sua casa para ir num local um pouco distante, primeiro que lá nós não temos rota de circulares, de ônibus, teremos, com essas reformas e tudo mais. Estamos trabalhando já junto com a nova empresa, junto com aquela empresa que vier a sair vencedora no processo de alimentação que o município estará oferecendo para o nosso transporte público aqui. Então é totalmente diferente do que você falar assim, olha, eu vou sair da minha casa e vou lá, mas porque eu sei que lá tem uma estrutura que vai me atender, vou poder passar a preços justos, vou poder passar um final, um dia lá, um final de semana com a minha família tranquila. Tem almoço, Exato, do que você ir, mas lá não tem nada, eu tenho que levar tudo. Não, não é todo mundo que gosta de levar a sua caixinha, a sua carne para ficar assando lá no quiosque. Tem muita gente que já prefere chegar lá e estar pronta e comer. Exato. Agora esse centro de eventos que vai ser construído próximo ao balneário, qual que é a área ali perto do balneário? Olha, você chegou na rotatória em frente ao vilagem, você olhando à esquerda, aquela área toda ali, ela faz divisa lá com o novo empreendimento que é o novo vilagem, que é aquele terreno que está subendido ali e ela vai até a divisa lá embaixo da praia. Aí que vai ser aquele centro grande, gigante. Vai ser aquele centro grande, gigante. Para festas, para festas, exatamente. O nosso interesse é justamente esse. Ah, mas por que que o prefeito no TV10, a gente queria, nós temos hoje o Arena Mix? O Arena Mix foi, quando ele foi feito, ele deveria ter sido um pouco mais planejado. O Arena Mix ficou distante e, infelizmente, toda festa que você resolve fazer aberta totalmente ao público, nós não conseguimos levar público para o Arena Mix. Nem privada também, né? Agora, quando você faz um evento específico para alguma categoria, um exemplo, nós teremos novamente a reedição do show florestal que nós já tivemos aqui em Trilagos. Quando você faz específico para uma categoria, eles conseguem levar público. o Arena Mix é subutilizado, hoje não é mais, porque o que nós temos lá de festas, principalmente do pessoal das universidades que fazem ali, praticamente todo final de semana. Recentemente, nós fomos, o Arena Mix foi solicitado para um empresário que quer trazer aí uma cantora de renome nacional para quem gosta da área do funk aí, quer trazer essa cantora aqui e a gente sabe que vai um público quando a festa é específica. Mas quando você resolve fazer uma festa sem público específico, fica difícil você levar as pessoas até lá. Daí o motivo da gente estar fazendo essa arena que com certeza depois de pronta, já com o dinheiro em caixa, vai ser deixado para a próxima administração, concluindo as obras, vai ser um outro local de evento, não só para Trilagos, mas para toda a região. Até porque quando se fala em eventos, hoje a prefeitura tem realizado, por exemplo, para a festa do folclore aqui na Esplanada Daniel B. Até esse ano, agora em agosto, vamos ter com shows de cantores conhecidos nacionalmente que deve atrair muitas pessoas, assim como foi o ano passado, o espaço vai se tornando pequeno para esse tipo de evento, né? Com certeza, nós temos que estar procurando e oferecendo cada vez melhores condições, conforto para a população e como você falou, desde o primeiro ano do prefeito Guerreiro que nós retomamos essa festa do folclore que ela estava esquecida aqui em Trilagoas, todo ano a gente vem procurando oferecer cada vez mais melhores shows aclamados pela população realmente que gostam. Lógico que tem um ou outro que vem com a crítica, nossa, mas a prefeitura gasta tanto dinheiro com shows, com eventos, deveria gastar em outra área. Eu falei àquela pessoa que quando ela quer divertir, ela tem condições de entrar no carro dela e ir para um grande centro. Nós não podemos pensar só na classe A quando se fala em diversão, nós temos que pensar principalmente naqueles que não têm condições de sair do município. E o porquê não de trazer shows realmente de renome nacional e que vai valer a pena. E outra, quando você faz um show de renome que nós vamos ter os menotes esse ano, a praça de alimentação ali que são voltadas para as escolas, para os nossos serviços institucionais aqui, com certeza ela consegue comercializar muito mais e fazer uma arrecadação que vai ser revertida lá para auxiliar a própria comunidade. O comércio ganha também com isso, as pessoas compram no comércio, vai comprar roupa, é uma cadeia na verdade. Exatamente, então quer dizer, o município faz cada vez mais a parte dele e a população tem prestigiado e tem que prestigiar mesmo. Ah, o vizinho está reclamando, nossa, eu não vou. Não vai, fica em casa, mas eu vou. Quem quer aproveitar, que realmente aproveite porque vai valer muito a pena. Esse ano então vai ser em agosto, a festa do folclore, né? Vai ser em agosto e vai ser top, vai ser a festa. Maravilha, secretário, eu quero agradecer pela tua presença, obrigada, viu, pelas informações, né, bom a gente começar a semana com notícias boas, com informações positivas, muito obrigada, viu? Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar trazendo informações aqui da administração de Luiz Guerreiro e estamos à disposição pela manhã como chefe de gabinete na prefeitura e à tarde como secretário de desenvolvimento econômico. Não para. Exatamente, que Deus nos dê bastante saúde e paz nesse novo dia. Amém, começa a semana assim, boa, né? Cheio de notícias boas. 7h56, intervalinho, a gente já volta.